Pedro Violeiro, Sangue Novo. Vou entrar nessa jogada, eu não entro pra perder, sou sangue novo na praça, acostumado a bater, vou bater só na cagaia, procuro compreender. Quem apostou na derrota, de ver a viola morrer, hoje foge com o coelho, e vai voltar de joelho, se quiser sobreviver, tem sangue novo na praça, caipira se sente honrado, a viola e o alvelo vão muito bem, obrigado. E seu falso sertanejo, que a viola já era, os amigos da panela se mexeram com a esfera, sem a visão pra viola, nenhuma moda prospera. Nasci pra perto do inverno, e morre na primavera, nosso abraço a juventude, a viola vem com saúde, parabéns às novas feras, tem sangue novo na praça, caipira se sente honrado, a viola e o alvelo vão muito bem, obrigado. A viola tá voltando, já disse o irmão Galvão, pra mim ela nunca foi, continua a terminar, valeu nosso sacrifício, nessa luta de titãs. A viola tá voltando, já disse o irmão Galvão, pra mim ela nunca foi, continua a partir do inverno, a viola e o alvelo vão muito bem, obrigado. A viola tá voltando, já disse o irmão Galvão, pra mim ela nunca foi, continua a partir do inverno, a viola e o alvelo vão muito bem, obrigado. Aê! Aô, meus amigos de Biquinhas, Minas Gerais! Cada vez que chega a hora de ir embora, você reclama, me chama de amorzinho, me faz carinho e me põe na cama, O desejo pede bris e muito bris, a gente se ama, por causa dessa mania, você já me pôs em fria, eu vim pra ficar um dia, estou aqui, quase uma semana. Já tentei ficar distante, nessa gostosa prisão, mas a malvada saudade, invadiu meu coração. E se te acende bem, eu cheguei a confusão, e sem você sou um homem derramado na paixão. Já existe um leva e traz que você faz o que quer de mim, Eu já entrei no seu jogo, você foi fogo e meu estuprinho, é você que me esquenta, a paixão aumenta e não tem fim. Me perco no seu feitiço, esqueço meu compromisso, eu posso até morrer disso, mas é gostoso viver assim. Já tentei ficar distante, nessa gostosa prisão, mas a malvada saudade, invadiu meu coração. Existe um dia sem te ver, eu cheguei a confusão, e sem você sou um homem derramado na paixão. Sou Pedro Violeiro, xodó do Brasil inteiro, sou o trovão do Brasil. Música Música Alô, povão brasileiro, a fartura tá chegando, o povo de seu zé volar, é juventude cantando, vou transmitir emoção. Música Música Com humildade e fé, vou tocando esse projeto, com minha simplicidade, tentando alcançar sucesso, na internet explodir, bateu palmas quem me viu. Música Sou Pedro Violeiro, xodó do país inteiro, sou o trovão do Brasil. Música Os amantes da viola, que gostam do seu dinheiro, me chamam de diamante, e aos poucos vai ser morrer, com Deus que é o meu guia, e a força que os sonhos me dão. Sou Pedro Violeiro, xodó do Brasil inteiro, sou a reencarnação. Música Hoje vou na sua casa Música 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 Música